Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graça. Estou aqui pra falar do e-book com 57 cifras gospel simplificadas, então você deve estar se perguntando, se o livro é bom? Se vale a pena? Para que serve? Você está no lugar certo. Vou te passar maiores informações sobre o livro com 57 cifras gospel simplificadas. Para você tocar na igreja, na célula, em casa, ou com os amigos, mesmo que você saiba poucos acordes. Você vai tocar louvores com 2, 3 e 4 acordes simplificados. O e-book digital é em PDF com louvores atuais e com os hinos da harpa cristã mais conhecidos nas igrejas. Mas antes de falar do e-book cifras gospel eu tenho um alerta pra te ajudar-se. Você for adquirir esse produto, eu deixei o site oficial na descrição do vídeo para você não ser enganado. Veja os principais benefícios que o livro digital te oferece. São 57 cifras simplificadas com as setas dos ritmos, todos os louvores com ritmos fáceis. 47 louvores com apenas um ritmo, e todos muito bem fáceis de tocar. Você vai economizar tempo, ou seja, sem necessidade de ficar procurando na internet o que vai tocar e como tocar. Você não vai ficar perdido, sem saber quais são os acordes dos louvores pois vou te orientar passo a passo. Para quem recomendamos esse livro digital? Para todos que querem se dedicar a tocar músicas cristãs no violão, e tocar louvores simples e fáceis. Para quem quer tocar na igreja e adorar a Deus com um repertório de canções da harpa cristã e com louvores atuais. Para quem sabe tocar poucos louvores e quer aumentar os números de músicas que já tocam no violão se estarem em um nível avançado. Quem adquiriu esse produto recomenda veja os comentários abaixo. Agora, se você é iniciante e ainda não tem um repertório para tocar, conheça os louvores que você terá acesso em nosso livro digital. Então chegou a hora de tocar bons louvores todos os dias. E muito mais presentes para você. Você vai ganhar dois bônus exclusivos. O guia completo para iniciantes aprender a tocar violão com 12 dicas infalíveis. E os solos para iniciantes, fáceis para você tocar no violão. Como podemos ver ele tem garantia de 7 dias, pois o produto é de confiança, o site é seguro e a entrega do livro é assim que se faz a compra. A plataforma de pagamento é certificada e aprovada e os seus dados financeiros são protegidos. Esse produto é super incrível. Agora, um alerta muito importante para você. Não confie em comprar o e-book fora do site oficial, então sempre compre. Pelo site oficial onde você tem direito a todas as garantias oferecidas pelo produtor, por isso eu fiz esse vídeo para te ajudar. Para você não ter que passar por dor de cabeça, vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo para você adquirir o seu produto. Espero ter te ajudado e deixado tudo bem claro para você sobre o e-book com 57 cifras góspel simplificadas. Aproveite essa oportunidade. Adquira agora mesmo, clique no link logo abaixo na descrição do vídeo e compre hoje mesmo o seu livro digital. Bom se o vídeo foi útil para você deixe um like e compartilhe com um amigo, caso tenha dúvidas deixe nos comentários vou ter prazer em te ajudar até o próximo vídeo.